Música Estamos de volta com Impressões, hoje conversando com o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius. Presidente, como é que surgiu o Covid para o senhor assumir a Cajepa? Paulo, é muito interessante essa sua pergunta, porque na realidade, para mim, eu fui tomado de surpresa. Eu estava numa quinta-feira, encerrando o expediente lá na nossa Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa, quando recebi um telefonema do secretário Ivão Azevedo, nos convidando a ir à granja para uma conversa com o governador Ricardo Coutinho. E lá, chegando, tivemos uma conversa, vamos dizer assim, longa a respeito, de assuntos do Estado, de forma preliminar, e aí entramos no assunto da Cajepa. E, na sequência, eu fui tomado por esse convite do governador, informando que estava observando essa nossa maneira de gestão, e que gostaria de tê-lo na equipe de secretários, vamos dizer assim. E eu, tomado de surpresa, na oportunidade, fiz um questionamento ao governador, governador, o senhor, nós temos conversa apenas de forma esporádica, de conversas, o que o senhor espera de mim? E ele, de forma rápida e objetiva, como é seu perfil, disse, Marco, o que eu espero de você na Cajepa é que você melhore a eficiência da empresa, e que acelere as obras do Estado para que o benefício chegue à população da Paraíba. Esse é o resultado que eu quero que você, à frente da Cajepa, dê de retorno para o governo do Estado e para a população. O senhor não tinha, então, nenhuma ligação de amizade nem política com o governador? Não, não, não. Nossa conversa, Cláudia, era simplesmente das reuniões institucionais, sempre acompanhava, mesmo longe do Estado, que eu passei quase 11 anos fora do Estado, todo o desempenho do governo do Estado, principalmente na parte de estradas, na parte de abastecimento, e principalmente ao chegar, ao retornar como gerente de desenvolvimento urbano da Paraíba na Caixa Econômica, esse contato mais próximo com o secretariado. A gente via que havia mudado a forma de gerir o Estado da Paraíba. Você via mais objetividade, mais vontade de resolver os problemas, e uma resolutividade que a gente não tinha em outros estados, que inclusive nós tínhamos passado como gerente. Então, isso de forma... a gente já tinha dois anos, já acompanhando o governo do Estado, por exemplo, uma questão do PAC-SECA. Nós somos o único Estado do Nordeste que nós concluímos a obra do PAC-SECA pelo Ministério da Integração, fruto dessa vontade, desse poder de resolutividade que tem o governo do Estado, especialmente a Secretaria de Recursos Últimos, da qual, à época, a gente tinha um contato mais próximo. E, a partir de então, aceitado o convite, obviamente, conversado com a família que se envolve em questões familiares, nos envolvemos cada vez mais nesse processo de buscar aquela missão que nos foi dada, com muita... e para mim é um orgulho pessoal muito grande, voltar ao meu Estado depois de dois anos, assumir uma função tão importante, porque, perceba, Cláudia, nós não podemos pensar em uma Paraíba grande se nós não tivermos um processo de infraestrutura, principalmente de água e de saneamento, com uma confiabilidade mínima que permita investimentos. E aí você me pergunta, que investimentos, presidente? Quem é que vem investir em turismo se nós não tivermos cidade com o mínimo de condição de abastecimento d'água e com o mínimo de condição de esgotamento sanitário que permita, por exemplo, ter praias com o nível de vulnerabilidade que nós temos aqui? Então, essa busca... e aí você veja a visão do governo do Estado, e é isso que nos encanta e que nos levanta todo dia, motivado a esse processo. Nós estamos discutindo, retomamos as obras agora para Lucena e Jacumã. Com essa obra e com a obra que nós estamos concluindo agora de Cabedelo nos próximos aí talvez 120 dias, nós teremos vulnerabilidade de Jacumã a Lucena, toda a cobertura da faixa litorânea coberta de rede coletora de esgotamento sanitário, esgoto coletado e tratado. Isso é investimento em turismo. Isso é investimento em estrutura. Quando nós trabalhamos o polo turístico, quando nós trabalhamos Cidade Verde ali em Mangabeira, que esse esgoto polo turístico será capitaneado ali em elevatórios, encaminhado para a nossa estação de Mangabeira, é turismo que nós estamos fazendo. Quando nós discutimos esgotamento do alto plano, é turismo que nós estamos desenvolvendo. Então, essa visão de Estado é que nos permite ter e reafirmar cada vez mais e a busca de uma solução de gestão mais eficaz na empresa, para que isso cada vez mais tenha mais confiabilidade, que tenha mais resolutividade e que a gente tenha efetivamente resultados para o Estado. Porque eu sou paraibano. O senhor fala aí sobre a questão do turismo e o Conde tinha um problema seríssimo, né, nessa questão do abastecimento de água. E todo o Carnaval, que é uma época em que muitas pessoas frequentam ou se mudam para lá, era um problema terrível. Essa questão foi resolvida com o abastecimento de água no Conde? Cláudia, não só no Conde, eu diria. Se você perceber, principalmente nos anos de 2015 e 2016, depois que nós colocamos em funcionamento mais um poço no município de Lucena, você vai perceber que a colocação de mais um poço em operação, bem como a colocação de hidrômetros e a melhoria na caça de fraudes ocorrida em Lucena, permitiu que a gente tivesse dois, vamos dizer assim, veraneios, que não só o período de Carnaval, bem mais tranquilos em relação à mesma coisa na cidade do Conde, especialmente em Jacumã. E a cidade do Conde, propriamente dita, nós tivemos agora, nos últimos meses, a inauguração da adutora do Conde, que permite que o Conde seja abastecido com a melhor água que nós temos, talvez, no Nordeste, que é a água de Gramami. Então, hoje, a água que abastece o município do Conde eram dois poços pequenos, dimensionado para a década de 80 ainda, perceba que o Conde na década de 80 era só aquele miolo. Você vai ali por trás da prefeitura do Conde, é uma imensidão de loteamentos. Você vai ali por trás do mercado também, quem conhece um pouco o Conde, expandiu muito a sede do Conde. Eu não diria nem Jacumã, porque aí é um caso à parte. Então, não dava para continuar abastecido por simplesmente dois poços. Então, com essa nova adutora, nós garantimos água para mais 20 anos no Conde. E agora nós estamos trabalhando a rede na sede do município para que efetivamente essa água possa chegar melhor distribuída e com a confiabilidade que o povo espera. Nós falamos sobre notícias boas, mas há também situações preocupantes. Como é esse momento peculiar que nós estamos enfrentando aí os efeitos de uma estiagem prolongada? Como é gerir uma companhia de água que em muitos pontos da Paraíba não tem água? Cláudio, dois terços da população da Paraíba sofrem com algum tipo de problema no abastecimento da água, principalmente em virtude da grave crise hídrica. O que eu percebo é que nós estamos no quinto ano, é o quinto ano de grave crise hídrica. Nós tivemos chuvas nesses cinco anos bem abaixo da média esperada, principalmente em algumas regiões do estado. Você vê que os principais mananciais, Coremas, hoje está com menos de 6%. Buqueirão com menos de 8%. São Gonçalo chegou praticamente a exaurir. Teve uma chuva excepcional aí que conseguiu pegar 40% de água. Senão nós estaríamos também com esse outro grande manancial sem conseguir abastecer. Engenheiro Avidos, Lagoa do Arroz, todos eles com a capacidade muito aquém, do mínimo necessário para ter a garantia hídrica desse processo. Então você tem aí, para você ter ideia hoje, a Cajep opera 198 municípios. Dos 191, 31 estão em colapso total. Não tem um pingo de água na torneira. 85 estão em condições efetivamente de problemas de racionamento, como Campina Grande, como o próprio município de Caissara também, do qual nós temos família lá, que às vezes o racionamento final de semana, nós temos também Bananeira, Solana, município do Brejo. Eu estou citando alguns só para a gente se lembrar aqui de alguns problemas que isso não recai só sobre o interior do estado, mas também na região do Brejo, do Curimataú e do litoral. Nós temos agora município como Picuí, que praticamente está sem concessão de abastecimento, Cuité, então são municípios das mais diversas origens, naturezas, tamanhos, regiões, que estão com problemas. Então você pega 198 municípios, nós temos 85, com mais 31, são 116 com problemas, ou seja, praticamente dois terços, com algum tipo de problema nessa região. Então, como é que nós combatemos, como é que nós minimizamos, eu diria que é o termo esse, porque nós não podemos fazer um enfrentamento, bater de frente com a CECU, nós temos que nos adaptarmos a ela e fazermos ações de gestão para minimizarmos esses efeitos. Então, temos buscado todas as emergenciais junto com o governo do estado, buscado caixas d'água, recipientes, carros-pipas, isso tudo em trabalho junto com a Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Recursos e Livros, para que a gente traspassa esse momento tão crítico que nós passamos no estado. Essa situação de falta de água, ela aflige, como o senhor disse, boa parte, a maioria do estado. Nós podemos ter esperança desse panorama ser revertido? A meteorologia diz o quê? E a transposição? Quais são essas perspectivas? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL